O segundo capítulo do episódio zero dos Cavaleiros do Zodíaco. Oi, eu sou o Diego Mariô, o autor do fanzine A Saga dos Deuses. Aioros chega à casa de peixes, com o bebê em seus braços. Ele jura a Atena que a levará a um lugar seguro. Ao se aproximar da casa, protegida por Afrodite, o Cavaleiro do Sagitário acredita que ele irá compreender a situação, quando contar tudo. Entretanto, uma rosa vermelha é arremessada, o ameaçando. É Afrodite de peixes, o mais belo entre os 88 cavaleiros de Atena, aquele que a beleza reluz entre o céu e a terra. Com mais rosas vermelhas na mão e na boca, peixes não permitirá que seu companheiro passe pela casa sem permissão. Se coloca no caminho de Aioros como seu inimigo. O protetor de Atena pede que Afrodite o escute, irá lhe contar a verdade. Mas o guardião da 12ª casa arremessa três rosas próximas a seus pés, dizendo que não há o que escutar. A ordem que recebeu do grande mestre é para matar o traidor e recuperar a deusa Atena. Afrodite, revelando uma rosa de cor roxa, conta que a única coisa que lhe resta fazer é pôr fim na vida de Aioros. Desejando a morte do traidor, peixes lança sua técnica, rosas adagas. Disparando uma chuva de rosas mortais, como lanças afiadas. Elas atingem diretamente o corpo de Sagitário. Afrodite se impressiona, pois Aioros não o contra-atacou e pergunta como um cavaleiro desse nível recebeu as rosas sem fazer nada para se proteger. O honrado cavaleiro o relembra que em breve a Guerra Santa irá eclodir e se peixes for derrotado naquele lugar, o exército de Atena irá enfraquecer. Afrodite se assusta. Aioros poupará sua vida para que ele lute contra o exército de Hades. No entanto, Sagitário também não pode morrer agora. Com Atena em seu braço esquerdo, ele ergue sua mão direita, preparando seu golpe. Precisa, por enquanto, que Afrodite não interfira. O corpo do cavaleiro de peixes fica paralisado. Não consegue se movimentar mais. Aioros revela que acertou a sombra dele com uma flecha invisível. É a flecha secreta de Sagitário. A flecha da sombra. Muito ferido pelas rosas adagas e sangrando, Aioros passa por Afrodite paralisado, que promete que ele não escapará. Sagitário segue para a próxima casa. Com isso, ganhou um pouco de tempo. Ele precisa cruzar as doze casas imediatamente. Seu corpo sente o dano severo que recebeu. Ele tem certeza que Shura, o guardião da casa de Capricórnio, irá escutá-lo. Ao entrar na casa, uma luz divide o solo. É Shura que ordena que Aioros não dê mais nenhum passo à frente. Capricórnio conta que nunca sentiu tanta raiva como agora. Levantando seu braço, não consegue entender como é possível que um homem como Aioros, muito respeitado por ele, tenha cometido um crime tão grave. E pergunta se por acaso pretende vender Atena para o exército de Hades. Sagitário responde que está enganado. Pede que Shura o ouça, mas antes que ele possa contar a razão pela qual está nessa situação, Capricórnio está furioso e usa sua espada sagrada contra ele. O golpe corta o corpo de Aioros inúmeras vezes, enquanto protege Atena, desviando o bebê dos ataques. Muito sangue é jorrado dos cortes e Aioros é derrubado. Shura se aproxima dele e pede que ele tire sua própria vida. Agora que se encontra à beira da morte, Aioros, sofrendo muito, responde que não pode morrer. Shura se prepara então para desferir o golpe final. Não quer que seu ex-companheiro continue manchando o nome de Sagitário. Nesse momento, Aioros lança a flecha invisível na sombra de Capricórnio. Shura percebe que foi atingido pela flecha da sombra, que o impede de se mover, como se seu corpo estivesse preso ao solo. Porém, Shura consegue quebrar a flecha invisível facilmente com a Excalibur. Nada surte efeito contra sua poderosa espada sagrada. Aioros o parabeniza. Foi incrível o golpe de Shura. Mas de nada adianta essa conversa. Capricórnio o ajudará a perder sua vida e prepara novamente o golpe de misericórdia. De repente, uma luz é emitida por Atena nos braços de Sagitário, surpreendendo ambos. No templo de Atena, Saga está inconformado diante da grande estátua de Atena, que agora está com sua mão direita vazia. Desapareceu sem que ninguém tivesse percebido. O elmo do grande mestre cai no chão. Saga não poderia esperar menos de Atena. Ao nascer naquele lugar, a deusa teve um pressentimento e se pergunta se ela tomou com suas pequenas mãos de recém-nascida ao sentir o perigo. Como previsto, Saga será derrotado. Algum dia, sem dúvida, o castigo divino de Atena cairá sobre ele. Shura não consegue se mover. Não entende o que está acontecendo, já que repeleu a flecha da sombra. Então, nota que Atena segura algo em suas mãos. Aiorus também se surpreende. O brilho que vem das mãos da pequena Atena é Nick, a deusa da vitória. Shura se pergunta se está imóvel perante o poder de Nick, mas percebe que, na verdade, é Atena que a segura. Ele não pode se mover devido ao grandioso cosmo divino. Shura pede que Aiorus acabe logo com ele. Com o poder que possui, Sagitário é capaz de derrotá-lo em instantes, mas Aiorus não o matará. Está certo que um dia, Shura irá entender. Aiorus passa por Shura. Ele diz adeus. Capricórnio pergunta por que não o ataca, já que ele também o deixou à beira da morte. Sagitário conta que não o vê como inimigo, mas sim como um cavaleiro de Atena como ele. Em breve, irá-se iniciar a Guerra Santa e a vida de Shura será de grande ajuda. Chegando à casa de Sagitário, Aiorus consegue cuidar de seus ferimentos. Precisa sair do santuário antes que Afrodite e Shura se libertem. Ele diz à Atena que logo passarão pelas doze casas, mas imagina que mesmo salvando sua deusa, é muito provável que não possa retornar. Mesmo que passe muitos anos, ele tem certeza que jovens cavaleiros irão se reunir naquele lugar. Para esses cavaleiros, deixará uma mensagem à sua vontade. Aiorus escreve seu testamento. Seu desejo ardente, marcado e herdado pela próxima geração de cavaleiros. Jovens que aqui chegaram, eu lhes confio, Atena. No próximo vídeo, o encontro com o Cavaleiro de Ouro que superou a barreira entre a vida e a morte. O grande clima que se aproxima. A conclusão do impactante prólogo dos Cavaleiros do Zodíaco. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima. E até a próxima.